Eu não estou solo Estava escuro E eu paura E eu já perduto tudo Não dou alegria Não dou amore Eu vi sonho tanto Saber se sou amado Volevo tanto Sentir-me feliz Estava escuro Estava escuro Estava escuro Estava escuro Estava escuro Estava escuro E vou crer Estava escuro Estava escuro Estava escuro Estava escuro Estava escuro Estava escuro Eu não estou solo Estava escuro E eu paura Eu já perdo tudo Não há alegria Não não vi o amor Onde sonho tanto Saber ser sono amado Vou levar tanto Saber-me feliz Só não estou com iludir Só não estou com ilusão Só não estou com ilusão Só não estou com ilusão Só um dia Devo crer Um dia no meu coração deve sentir A esperança De um amor sem fim Este mundo deve sentir La canção que libera Se eu, é per me O meu grande amore É per me Tudo na minha vida É per me O meu grande amore É per me Tudo na minha vida O meu grande amore 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 É per me O meu grande amore O meu grande amore O meu grande amore É per me O meu grande amore O meu grande amore